Caraca, brother! Olha o tamanho da limousine, brother! Trânsito, 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 como diz o meu amigo Ricardo Ardo Boa noite, meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Trânsito, 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 como diz o meu amigo Ricardo Ardo Foi Horáriozinho meio sinistro, né? Aqui tá todo mundo saindo do trabalho, indo pra casa, ou já tá indo pra faculdade, pro colégio Aqui tem um buraco, não dá pra passar não É... Estamos indo até o ponto de encontro Vamos encontrar a galerinha hoje Nas motocas Talvez hoje a gente consiga pegar o vídeo Que fizemos um rolê com a Z1000 Pra gente trabalhar na edição do vídeo com a câmera traseira da Z1000 Não sei o que o Thiago fez, mas o cartão da GoPro dele derreteu Faz sinistro Não derreteu dentro da GoPro não, derreteu no adaptador Caramba E aí a gente perdeu o vídeo da câmera frontal Ela quase passa em cima de mim, brother E aí a gente ficou só com a câmera traseira Vamos trabalhar com o que temos Vamos lá Vamos ver se da escarco Vamos ver se dá escarco Vamos ver se dá escarco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui dá pra filmar ali dentro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.